Tão longe estás de mim que eu penso ser o fim Do nosso grande amor por não ouvir a sua voz Mil vales, céus e rios ficaram no vazio Lavor nunca mais, somente existe entre nós O longe me faz mal, porque vem pra final E o fim me desespera nesse tempo de esperar Que volte aos braços meus, porque depois do adeus A dúvida ficou se mais ou não voltar Na espera do céu, a gente nunca está Completamente só se olhar no ponto muito além A lua não tem não vai iluminar no chão De nossa solidão, os braços meus e os seus também Se a lua que te vê disser se o de você Está pensando agora nesta ausência tão cruel Se já me esqueceu ou lembras como eu E o nosso julgamento se mantém fiel E o nosso julgamento se mantém fiel